Ok, 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 que beleza, né? Vocês sabem onde eu me encontro, hein? No Uniceuma. Todas as vezes que o programa Zé Cirilo na TV chega a esta casa da educação, a essa universidade famosa, no Maranhão, no Brasil e no mundo. E nós vamos provar hoje aqui, cada vez mais, com 34 anos de relevante serviço para o Estado da Educação, do Maranhão e do Brasil, o Uniceuma está cada vez mais na Cristina da ONU. Antes de mais nada, quero parabenizar a doutora Ana, a doutor Mauro de Alencar Fecuri, toda essa família, os professores, o corpo docente, o corpo discente, toda essa gente que faz parte de uma família unida em prol realmente da qualificação de mão de obra. Isso é que é importante. Aqui eu estou com o nosso querido pró-reitor de graduação e pesquisa, está aqui conosco, e ele é pernambucano, está 8 anos em São Luís do Maranhão. Mas ele mesmo deixou aqui, aqui desta mesa, algumas obras, alguns livros. Quando a gente chega aqui no seu, a gente procura logo a pesquisar, né? Livros, livros, leitura. A leitura enriquece a alma, enriquece o coração e deixa você cada vez mais sábio. Então, o nosso convidado, o José Cirilo, deste sábado e do domingo, sabe quem é? Quem é você? Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Luiz Cláudio, nasce meia da Silva, como ele falou, sou pernambucano, estou aqui na Universidade Seuma há 8 anos, e hoje atuo na pós-graduação e na pesquisa, sou pró-reitor, e tenho trabalhado para desenvolver mais essa área aqui na instituição. Muito obrigado. Então, apresentações à parte, agora vamos ao detalhe. Professor, diga para o Maranhão, para o Brasil e para o mundo, o nosso programa vai para o mundo todo, o que na verdade, o seu cargo e as suas funções aqui são inerentes. Vamos aos detalhamentos do que realmente a sua mão de obra qualificada faz com que as pessoas cresçam. Explica um pouquinho para a gente aí, para o Brasil. Vai lá. A Universidade Seuma, por ser Universidade, a gente atua tanto no ensino, na graduação, mas também na parte de ensino, na pós-graduação, e na pesquisa e na extensão. Então, eu fico responsável pela pós-graduação e pela pesquisa. A pesquisa vai ser transversal, tanto aos cursos de graduação, como para os cursos de pós-graduação. Então, nós temos vários programas de pesquisa, desde a iniciação científica, que é os alunos da graduação, que recebem incentivo para fazer pesquisa nas diferentes áreas do conhecimento, que nós temos curso, curso nas áreas de exatas, de humanas e da saúde. E, no caso da pós-graduação, nós atuamos no lato senso, que são as especializações, e no estricto senso. Nós temos cursos de mestrado e de doutorado. Atualmente, nós temos cinco cursos de mestrado. O mestrado de onotologia, que é um mestrado muito antigo aqui na universidade, desde 2007. Esse curso também tem um curso de doutorado em onotologia. Temos o mestrado em gestão de programas de serviços de saúde, o mestrado também em meio ambiente, em biociência aplicada à saúde, e o mestrado em direito e afirmação de vulneráveis. Então, são esses cinco mestrados. O doutorado em onotologia, e nós fazemos parte da rede de biodiversidade e biotecnologia, que é um doutorado em rede, em associação com várias instituições aqui da Amazônia Legal, que é o chamado Bionorte, e o Selma também faz parte da rede de ensino em matemática e ciência, que é o REAMEC. Então, a gente também tem doutorado nessas áreas. Agora, veja bem, quantas cabeças pensantes vocês, que estão nos assistindo, imaginam que um mestre dessa natureza não deve ter já lançado aí pelo mundo afora. Tem ideia de quantas cabeças pensantes já passaram assim pelas suas mãos? Fala pra gente aí. Especificamente comigo como orientador. Então, eu estou aqui na universidade já desde 2016. Então, eu acho que eu a orientei em torno de 15 mestres e cinco doutores concluídos, fora diversos alunos de iniciação científica, de trabalho e de conclusão de curso. Agora, outra pergunta importante, um bate-bola diferente, uma entrevista totalmente sem estar investigando. É assim, cara a cara com o nosso mestre, professor. Mas perguntando a ele também, que nos 34 anos do Uniceum, há oito anos que ele já tem aqui, o que você analisa hoje o presente do Silma? O que ele realiza em todas as suas áreas, em toda a sua área médica, na sua área paramédica, na sua área sócio-humanística, digamos assim? Como é que você vê o futuro dessa universidade daqui pra frente, no momento em que todos nós sabemos que precisamos de ter mão de obra qualificada para que essa mesma mão de obra qualifique outras e outras que adivirão? Como é que você vê a função do Silma hoje? Já que nos bastidores ele esteve conversando conosco, né? De pessoas estrangeiras que estiveram aqui no Silma e saem daqui pasmados realmente com o trabalho da clínica, da doutora Ana, por oferecer um trabalho praticamente gratuito. E que, na verdade, as pessoas chegam e dizem assim, Uniceum, como tem colaborado para a educação do Brasil e do mundo. É verdade isso aí? Isso é verdade. E a gente está num momento de muita festa, né? Ontem recebemos um resultado muito importante para a universidade, que foi o reconhecimento com nota 5, que é a nota máxima, para o curso de medicina lá de Imperatriz, né? O Silma hoje tem campus aqui em São Luís, em Imperatriz. Então a gente se consagrou, que a gente já sabia que era, nós somos excelência no ensino médico, também lá em Imperatriz agora. Para a gente foi muita alegria. Então, no decorrer desses 34 anos, a Universidade de Silma tem transformado vidas, né? Então a gente hoje já tem professores na casa que entraram aqui como alunos de graduação, fizeram mestrado, doutorado e hoje são professores, né? E estão já formando mestres aqui na instituição. Há mestres que pensaram e vão lá e evoluíram. Exatamente. Então, nesses 34 anos, a universidade, ela vem desenvolvendo muitas ações em várias áreas, no ensino, né? Vários profissionais, mais de 50 mil profissionais formados de qualidade aqui na instituição. Diversos mestres e doutores também formados aqui na Universidade de Silma. que estão atuando, a gente tem um índice de empregabilidade muito alto. E focando aqui na pós-graduação, né? Que é a área que eu conheço um pouco mais, nós temos que nossos mestres estão atuando em várias áreas, né? Desde sendo professores em instituições, tanto aqui de São Luís, na Grande Ilha, como de outro estado. Nós temos egressos do mestrado que estão em Pernambuco, temos egressos no Mato Grosso, e fora os outros estados aqui mais próximos, né? E esses profissionais têm mudado as suas realidades locais. E falando um pouquinho da minha experiência também, a gente teve experiência de alunos saindo da graduação orientados por nós, que estão na USP fazendo doutorado, saíram da graduação direto para o doutorado. Então, isso é algo fantástico, né? Eu sou professor da Biomedicina, então a gente tem três recentes egressos que estão fazendo doutorado. Temos alunos da Universidade de Silma e egressos que estão nos Estados Unidos fazendo doutorado. Outro que está agora fazendo doutorado de sanduíche na Dinamarca. Então, é uma mudança muito grande na vida das pessoas, né? Que é o grande cuidado que a família mantenedora tem, né? De contribuir com esse desenvolvimento do Estado do Maranhão. E nós desenvolvemos também pesquisa em diferentes áreas, né? Desde da área humana, da área também do direito, na área da saúde, na área das engenharias, pesquisando temas que são emergentes aqui para a sociedade, né? Sustentabilidade, bioeconomia, transição energética. Então, todas essas iniciativas são de grande importância para o desenvolvimento do Estado do Maranhão. Veja bem, eu acho que essa primeira entrevista que nós estamos fazendo aqui com esse mestre aqui ao nosso lado é mais uma prova em contexto de que o nosso Silma, o nosso Uniceuma, a nossa instituição fundada há 34 anos tem honrado realmente, sabe o quê? O princípio. Quando ela começou aqui, em São Luís do Maranhão, se espalhando em algumas outras regiões desse país e mostrando claramente que, sem dúvida alguma, aqui nesta casa, pessoas que passam, que transitam pelos corredores do Uniceuma, pensando sempre em ter uma qualificação melhor, serão, sem dúvida nenhuma, doutores, é de certa, doutores da vida. Porque aqui a pós-graduação, sem dúvida nenhuma, está cada vez mais em alta. Venha para o Silma, venha para o Silma, qualifique-se e prove claramente para o Brasil e para o mundo de que aqui em São Luís do Maranhão a nossa instituição universitária merece todos os nossos aplausos, vivas e honra. Muito obrigado ao nosso mestre, tá? Vou lhe dar um minuto aí para você encerrar a nossa entrevista. Quero agradecer ao Vitor, né? Fonal de Órgão, que tem sido uma espécie de um repórter, sempre por um dia, por um momento, aqui conosco. Olha, doutor Mauro, uma figura fantástica, futuro brilhante pela frente, eu lhe asseguro isso, tá bom? Sem dúvida alguma, tá? Mais um minutinho para você descer um recado aí para essas pessoas que chegam aqui, que estudam aqui e que, na verdade, podem ficar certos. Que o mestre aqui, um dos mestres aqui que está no Silma, tem um recadinho para dar para você. Qual o recadinho? Só para finalizar, eu acho que é importante a gente deixar claro que todos os avanços que a Universidade Silma tem alcançado é graças ao investimento da mantenedora, da instituição e de trabalho árduo, né? Dos dirigentes, dos funcionários, dos técnicos administrativos e dos professores e do nosso corpo de sente, né? Hoje a gente também conta com vários programas aqui na pós-graduação para facilitar o acesso dos profissionais ao ensino superior, ao mestrado e doutorado. A gente tem bolsas, bolsas direcionadas às pessoas em invulnerabilidade. Então, existem vários programas que podem ser utilizados para garantir esse acesso ao mestrado e doutorado, né? Então, é uma grande contribuição que a Universidade tem. É o fim dessa entrevista, só dessa, porque outras advirão, com certeza.